Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui pra trazer o negócio doido, mano. Você é maluco, é? Eu tô aqui porque vocês pediram pra eu seguir o cachorrinho, mano. Cachorro! E eu acabei de encontrar o cachorrinho ali, coloquei meu personagem aqui rapidamente, beleza? Beleza. E já tô aqui de olho no cachorro pra ele não sair de lugar nenhum. Ele tá ali na frente ali, ó, o Dogmao. Eu vou seguir ele, vou ver o que ele tá fazendo. Ele tem já uns 5 minutos que ele tá parado ali já. E eu vou seguir ele pra ver aonde ele vai, o que o cachorro do GTA faz. Beleza? Eu já segui uma garota de programa, segui polícia, segui bombeiro, segui uma galera já. E vocês tinham pedido pra eu seguir o cachorro. Até hoje eu não tinha seguido. E hoje eu tava passando aqui, eu lembrei. Então, like. Likezão pesado, mano. Clique no joinha aí, que é muito importante. E se inscreva aqui no canal pra dar aquela fortalecida amostra. Vamos chegar aos 2 milhões de inscritos aí. Beleza? É, ué. Tô aqui, mano, de bicho aqui com o meu detetive, né? Esse aqui é o detetive do FBI, mano. Será que se eu passar perto? Eu não sei, mano. Tem uma galera aqui, ó. Olhando um cara fazendo mímica aqui, entendeu? E aí, meu brother? Tá com cara de bravo, tá? Com cara de bravo, tá nervoso, tá? Rapaz, tu fica igual a estátua mesmo. Ah, não. Isso aí mexe, né? Ah, vai te tomar no cu, rapaz. Mexe aí não, quero ver. Cadê? Vai se mexer não? Não. Mexe. Você é retardado, por acaso? Deixa eu passar perto dele pra ver se dá uma movimentada, né? Igual esse cara aqui, ó. Foi mó aí, parceiro. Whatever, man. Frontman, up, up. Ah, forever, forever. Ele falou forever, sei lá. Não. Eita. Olha a cara do cachorro, mano. O cachorro parece o cão chupando manga, doido. Olha isso aqui. Tá, eu tô cagado de fome. Tá só acide, mano. Só acide. Olha, o cachorro levantou, mano. É mesmo, é? O cachorro levantou e é agora que a gente começa. É agora que a gente começa a nossa caminhada, mano. Nossa caminhada em volta do... Calma aí, calma aí, calma aí. Tem que dar uma de detetive. Vai, 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 vai. Não sei ninguém ver, não sei ninguém ver, mano. O cachorro não tá nem aí pra nós. Ele tá só de boa ali, ó. Andando pra cima e pra baixo, mano. E a gente tá dando uma de detetive aqui se escondendo. Mano, ó. Ele tá fitando ali o hot dog. Tá, eu tô cagado de fome. Ele tá passeando ali, mano. Tá dando uma voltinha de boa. Agora eu te pergunto, cadê o dono desse animal, mano? Cadê o dono desse animal? Não sei. Ixi, parou no caboclinho ali. Parou no caboclinho. Ó o cachorro. Ó o cara tá falando com ele, pô. O cara tá falando com ele. O cara tá falando um negócio com o cachorro, mano. Que isso, rapaz? Que isso, doido? Eita, pô. O cachorro meteu o pé. Vamos correr atrás dele. É porque eu não entendo inglês. Mas eu acho que aquele cara falou alguma merda com esse cachorro, mano. Você vai sentar na cabeça. O cachorro só deu um ataque. Só, mano. Só um ataque. Vamos atrás, vamos atrás. Calma aí, cidadão. Calma aí, polícia. Polícia, deixa eu pegar o carro, polícia. Chama a polícia, chama a polícia. Deixa eu pegar o carro aí, mano. Tem um cachorro latindo aqui, ó. Tem um cachorro latindo aqui, ó. Tá entrando no clima. Caraca, eu vou perder esse cachorro de vez. Não é possível, mano. Que merda, hein? Falei que era a polícia. É pra você descer do carro, mano. Que eu tenho que ir atrás do cachorro. Olha lá, olha lá. O cachorro correndo. Eu acabei de ver ele. Fica aí, fica aí, gordão. Fica aí, gordão. O cara aqui ficou aqui do meu lado, mano. Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Ele quebrou pra esquerda aqui. Uma analisada aqui. Olha aí, cidadão. Fica dentro do carro aí, viu? Vigia o carro aí. Qualquer situação, mano, você já sabe, né? Bate nos caras. Mas o carro é meu agora. Olha o cachorro aqui, doido. Eita, foi mal isso, ó. Esse aqui é outro, pô. Pensei que era ele, mas esse aqui é outro cachorro. Olha lá, olha lá. Rapaz, eu acho que eu tô seguindo o cachorro mais louco, velho. Mais bugado, mais bugado da vila. Parou, parou, parou. Deixa eu estacionar aqui. Aí, cidadão. Vou te falar mais uma vez. Vigia o carro, mano. Vigia o carro, porque o carro é meu agora, entendeu? E eu tô seguindo o cachorro. Eita! Tem uma batida ali. Isso, rapaz. Arrancar a porta aqui. Tem aqui o cachorro aqui, mano, ó. Um cachorrinho de boa aqui. Beleza. Travou? Travou, cachorro? Travou? Bicha tá travado. Fala alguma coisa. Vigia o carro aí, doidão. Caraca, mano. Vigia o carro. Vigia o carro. Fica aqui, mano. Ó, esse carro aqui agora é meu. Tô falando pra tu, mano. Tô falando pra tu, mano. Eu nunca vi o NPC ficar assim na garupa, assim, mano. Ele sempre sai correndo assustado, mas tá de boa. Que isso, mano? Que isso, mano? O cachorro tava mijando. Que isso? Olha a pata dele levantada. O cachorro doido. O cachorro doido. Eu tô escutando outro latido. É aquele cachorro lá na frente, mano. Aí, tá mijando, pô. Tá mijando, aí. Aí, aí, aí. Patinha levantada. Pode mijar aí, não, doido? Pode mijar aí, não? O pessoal vai ficar bolado aí, a dona Maria passando. Eita, mano. O bicho bebeu o mar inteiro. Por que esse cara, esse cachorro não para de mijar, mano? Opa, dona Maria. Esse cachorro aí, ele tá de boa aí, viu? Deixa ele quietinho aí. Deixa ele quietinho aí que o cachorro... O cara levou o carro embora, mano. O cara é miserável, mano. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tem, velho. Aí, ó. Mudou de... Mudou de... Eita, mano. Meteu o pé de novo. Rapaz, esse bicho corre, mano. É verdade. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai, 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 vai. Pega, cachorro. Sai daqui, doido. Sai daqui que eu tenho que ficar aqui em cima por causa do cachorro, mano. Vai, 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 vai. Tá rosnando, tá rosnando. Bicho solto, tá rosnando. Bicho retardado. Meteu o pé, meteu o pé. Deu certo, deu certo. Vamos correr atrás do cachorro. Vamos correr. Vamos ver onde esse cachorro vai, mano. Vai, 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 vai. Aqui, 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 ó. Parou de correr. Ai, mano, esse cachorro é doido, hein. Tá olhando pra mim essa peste. Ô, doido, sai daí, ô, cachorro. Ô, não, 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 não. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai atropelar o cachorro, miserável. Vai atropelar o cachorro, miserável. Tá doido? Ó, o cachorro entrou ali, ó. Entrou no cemitério, entrou no cemitério. Rapaz, esse cachorro anda, hein. O bicho tava lá no pia, agora vem parar aqui, mano. Aí, cidadão. O que é que tu vai fazer aqui dentro do cemitério? Quer cavar a sua própria cova? É isso? Não interessa pra você, palhaço. Quer cavar a sua própria cova, ô, miserável? Hein? Não adianta rosnando pra mim, não, parceiro. Não adianta rosnando pra mim, não, que tá caindo a tarde aqui, já. Não adianta rosnando pra mim, não, hein, doidão. Ó aí, ó aí. Choveu, não choveu o nome, choveu o nome. Não tem nome, não? Não. Ah, o nome tá do lado de cá, ó. O que que tá escrito? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Dá pra ler quase nada. E, bichinho? Era sua dona? Era sua dona? Sou dono? É claro. Tô escutando outro latido, mano. Vamos ver se esse cachorro vai continuar ali, mano. Ele sentou, sentou, se acomodou. Tá lá na frente agora, mano. Andando pra cima e pra baixo. Ó, passei na frente dele e ele parou, bichinho. É, tem educação, pelo menos. Agora cadê o dono desse ordinário? Não sei, né, mano? Não sei, o cachorro tá lá, desde lá do pia lá e tá sozinho. Andando pra cima e pra baixo aí, mano, ó. É um cachorro de raça ainda, ó. Cachorro bonito aí, mano, aí, ó. Bonito. Ah, tá, agora eu vi. O cachorro é, o cachorro é visita túmulo agora, de um monte de gente, né? Deixa eu ver quem é esse aqui. É o mesmo, mesmo nome, velho. Ó, sua família é o mesmo nome, velho. Tem que tá lá. Mulher, volta aqui, doido. Volta aqui, bicho solto. Volta aqui, ô, carniça. Ah, mano, ele meteu o pé, mano. É isso aí. E desgrama. Tem que roubar um carro, mano, pra seguir esse cachorro? Não é possível. Ladrão. Olha, 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 olha. Ixi, encontrou outra cachorra. Ixi. Encontrou outra cachorra, mano. Olha isso aí. Não é não, doidão? É seu cachorro aí, ó? É, ué. Tem um cachorrinho ali, tem um cachorrinho ali atrás, ali, ó. Que eu tô seguindo aí das antigas já, mano, ó. Ele tá desolando a sua cachorrinha aí, mano. Beleza. E o cachorro aqui, ó. Ele também é perdido, ele também é perdido, mano. Esse cachorro aqui é perdido, mano. Bora, doidão. Eita, que isso? Sumiu. Olha lá, estão lá. Bugou tudo. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Acho que não dá certo não, hein, velho. Husky Siverian com... Esqueceu o nome disso aí, mano. Cuidado, hein, cachorro. Cuidado que esse bicho aí, ele é bicho solto, mano. É bicho ordinário. Isso aí eu tô seguindo ele desde cedo, entendeu? O negócio com ele é diferente. Eu gosto de assistir mímica, entendeu? Eu gosto de ver as coisas. Eu gosto de vir no cemitério pegar túmulo dos outros, entendeu? Esse bicho é doido. Cala a boca! Já tem quase 24 horas que eu tô seguindo esse cachorro, mano. Esse bicho solto aqui. Tem quase 24 horas que eu tô seguindo ele. E ele... Acho que ele vai ficar nisso aí, mano. Acho que ele vai ficar nisso aí. Ele vai ficar só... Eita, o cara cantou pneu ali. Acho que ele vai ficar só nisso aí mesmo. Só seguindo a cachorrinha agora, mano. Esse taradão aí. Cachorro de rua mesmo. Vagabundo. Entendeu? Acho que ele vai ficar só ali de boa mesmo, mano. Já era. Vai ficar seguindo. Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui, mano. Eu acho que ele não vai fazer mais nada. Vocês viram aí o que ele fez até agora, entendeu? Acho que ele não vai fazer mais nada. Então, eu espero que todos vocês tenham gostado. Mano, se quiser que a gente siga outra coisa, mano. Coloca aqui nos comentários. Beleza? Que eu vou estar seguindo aí. Pode crer? Se você gostou do cachorro aqui, mano. Deixa o likezão aí e se inscreva. Beleza? Compartilha pros amigos. É nóis. Tamo junto. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí